DTU Vai tomar no cu Toma filha da puta Rune horrível DTU 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 Horrível DTU 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 Toma filha da puta Tá bem, tá bem DT é ruim Boa, boa O Jumon tá comigo nessa porra, toma filha da puta Matei o último lá DT, DT, DT Cara com a chaminha, cara com a chaminha DT com a chaminha, DT com a chaminha DT, 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 DT DT, DT, DT Matei DT, DT, DT Ligado nesse meio, vai pro chão, cara Caralho, vai tomar no cu DT, 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 DT DT, 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 DT DT, DT, DT DT, DT, DT